Esse é o Driver Blow E ele é um driver de ataque que possui uma ponta um pouco mais fina que a Axel Essa ponta é capaz de fazer um movimento circular um pouco menos largo do que a Axel faz na arena É uma ponta que tem bastante resistência e um pouquinho de ataque Não é o melhor tipo de ataque que você pode ter Ainda assim é uma ponta bem interessante para combos de equilíbrio Esse é o Disk Central E possui o seu peso voltado mais para a parte de dentro Isso faz com que a Beyblade permaneça mais no centro da arena quando utilizar esse Disk É um disco circular voltado para a defesa Porém, se utilizado num combo corretamente, ele pode ter um efeito bem interessante no padrão de movimento da Beyblade É um disco um pouquinho desequilibrado, já que ele tem essa parte aqui embaixo Que parece uma lixinha E no outro lado ele não tem nada Este foi o primeiro Dual Layer lançado da série Beyblade Burst É o Obelisk Odin Dual Layer porque compõe de duas partes plásticas Sendo essa azul em cima e essa prateada embaixo É um layer muito alto, por possuir duas camadas de plástico Bem evidentes Com um ataque bem interessante Dando um Upper Attack aqui quando lançado num ângulo correto E levando alguns outros golpes sequenciais O Obelisk Odin é um excelente layer de ataque Porém, nessa versão azul Seus dentinhos não são grande coisa Então é mais fácil de explodir esse layer Ainda assim é um layer que é um pouquinho mais pesado que os outros Por possuir mais plástico E desempenha bons ataques enquanto está em batalha O interessante desse layer É que é exclusivo do Random Layer Collection Vol. 2 E foi a primeira Dual Layer lançado O processo de montagem é muito simples Como todas as demais Beyblades Burst Basta que você encaixe o disc no layer e trave com o driver Esta é Obelisk Odin Central Blow Pelo fato de ser a primeira Dual Layer e vir num Random Layer Collection Ele não possui nenhum driver e nenhum disc novos Isso porque foi só para anunciar que as Dual Layers estariam vindo Então o combo sugerido desta Beyblade é exatamente o mesmo combo da Odin Só que com a versão Dual Layer É um layer muito difícil de encontrar por ser um layer promocional Não estar mais à venda Ainda assim é um combo bem interessante para testar e brincar Não é competitivo e não é muito bom em batalhas casuais Ainda assim é uma Beyblade bem interessante Ela é recomendada para colecionadores Já que competitivamente não tem um valor muito grande Og다 assim é um objetivo de encontrar a testaria A gobierno especialista Mas aqui é um Periço Legal Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.